Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021, ó, valeu rapaziada? E cara, vamos que vamos aí pra mais um PEC Open insano aqui na box de drogas de lendas, tranquilo? E só vamos, família. Então, desde o início já peço pra você deixar seu likezão aí, beleza? E se acaso você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e aproveita aí e já se inscreve aí no canal, beleza? E ativa o sininho das notificações. E você também que já assistiu os vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí também, beleza? Vamos que vamos aí, rumo 70 mil inscritos aí, família. Só vamos crescer mais ainda essa família, né, mano? Então, é isso, mano. Só vamos. E, bom, bora de boxe, né, rapaziada? Bora de boxe de drogas. Então, é... Tentar fazer os mesmos bugs, né, mano? Os mesmos... Os mesmos métodos aí pra tentar tirar a bola preta e lenda, né? Então, vamos lá. Abaixa aí, subir aqui a ficha três vezes. Vamos ver o que vai dar. E, família, agora há pouco eu postei um vídeo lá pra vocês, lá nos ícones momentos, tá? Lá no canal de lives, tranquilo? É... Vou deixar o link aí no comentário fixado, tá? Do vídeo. Postei agora há pouco. Corre lá pra assistir. Tá bem da hora. Tá bem top, mano. O bugzão lá funcionou. Os três dias que eu fiz, ele funcionou. Só que teve um porém lá, mano. Beleza? Teve um porém. Então, corre lá pra conferir, mano. Então, é isso. Cliquei errado aqui no bagulho. Vamos ver, então. Bora lá, né? E aí, será que os bugs hoje vai funcionar? Se o Konami vai trolar? Como é que vai ser? Vamos ver qual é que vai ser das ideias aí, né, mano? Boa, moleque! Funcionou de novo, mano. Mano, esse bug tá muito apelão, velho. Na moral, quem não tá fazendo aí, tá perdendo tempo, cara. Você tá ficando é doido, mano. Domingo eu postei aí, né? E, ó, maldinho, insano, cara. Eu acho, se eu não me engano, não tinha ele. Não, não tinha ele. Insano, cara. O que acontece, rapaziada? No domingo, mano, eu postei aí pra vocês. Eu fiz ele seis vezes, cinco. E das seis vezes, cinco funcionou, tá? Aí, ontem eu postei novamente. Eu fiz ele umas duas ou três vezes. E funcionou, tá? Então, mano, estão perdendo tempo, família. Estão perdendo tempo. Deixa eu voltar aqui. Quero fazer de novo, né, mano? Só que eu tô moscando aqui. Eu tava fazendo de descer e subir a lista três vezes. Que, por sinal, funcionou ontem também, né, mano? Bora lá. Bora ver quem que vem, né, mano? Vamos ver. Bolinha ouro, camisa aqui número 25. Camisa 25 aí é do real, né, mano? É do real. Camavinga. Beleza. Bolinha ouro aí pra nós, né, mano? Ó, clica duas vezes em ver mais. E clica em todos os lendas aqui dessa etapa aqui. Dessa primeira parte da ficha. Da lista, tá ligado? Ó. Só nesses seis primeiros lendas que tá a amostra aqui nessa primeira parte. Aí aqui, você desce um pouquinho, ó. Ó, tá vendo? Só apareceu as letrinhas da posição dos jogadores. Entendeu? Basicamente isso aí, família. É basicamente isso daí, mano. Caraca, esse bug, mano, eu acho que já funcionou umas dez vezes já, velho. Três dias. Tá? Três dias. Contando com hoje, já o quarto dia já funcionou umas dez vezes aí, mano. Só vindo bola preta e lenda pra nós. Bem top mesmo. Né? Ó, vou cancelar aqui três vezes. Um. Dois. Três. Aqui, não tá tendo, não tá tendo muita conversa nessa box aqui não, família. Dos bulls, tá funcionando tudo aí. Tamo tirando bastante bola preta, bastante lenda, né? Tá bem top. Igual aqui, mano, ó. 21 bola preta. Eu tirei lenda, bola ouro, tá? E dentro desses nove bola preta que eu tirei, tem os lendas aí também, ó. Acho, se não me engano, é três lendas. E, cara, olha lá pra você ver. Eu contratei 69 jogadores. Tá ligado? Porque, é claro, o pack, tipo, igual agora, agora há pouco, eu tirei o Maldino e veio bola ouro. Aí, às vezes, eu tirei, teve o pack, eu tirei o Cruyff e veio uns bola prata, entendeu? Então, você acaba tirando bastante jogadores mesmo, entendeu? Mas, mano, aí não tá nem perto de ter contratado a metade dos jogadores aqui. Tá nem perto, família. Não é humilda mesmo. Ó, vamos lá, então. Funcionou uma vez, né, mano? Já funcionou e de cara já veio o Maldinho, então, pra mim, já tá valendo. Porque os outros dias anteriores... E, tipo, mano, geral que tá fazendo bug, tá tirando lenda, cara. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, não, tá? Igual hoje aqui foi mediano, ó. Não funcionou todas as vezes, né? Hoje foi o dia que ele deu umas falhadas aí. Mas, por quê? Igual falei, gente, tá tirando muito lenda e muito bola preta, mano. Tá ligado? A porcentagem que ele tá funcionando tá alta. Tá alta demais, cara. Ó, tirei o Cruyff e Niesta e Maldini. Cadê? Eu tirei um bola ouro também. Lizarazo. Esses lenda tudo eu tirei só com esse bug aqui. Fora que eu tirei alguns bola preta. Não foi todos, porque ontem eu fiz dois bugs diferentes lá e veio bola preta. Tá ligado? Só que, mano, tá muito insano, cara. Tá muito insano mesmo. Então, e todo mundo, né, que tá fazendo aí do vídeo que eu postei no domingo. Todo mundo que tá assistindo aquele vídeo e fazendo bug, tá conseguindo tirar lendas aí, mano. O meu rapaziada tá comentando online. E eu fico muito feliz com isso, né, família? O intuito dos bugs que eu faço aqui é que funcione com vocês também. Pra vocês terem conseguindo tirar lenda, ou ícone, ou bola preta, normal, sei lá, destaque, entendeu? Esse é o intuito, né, mano? Mas, enfim, é isso daí, né, família? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Vou bater 450 likes nesse vídeo aqui, tá? E se inscreve no canal, cara. Se acaso você for novo por aqui e gostou do vídeo, desse estilo de vídeo aqui, pode se inscrever aí, que você vai receber muito mais, muito mais conteúdos parecidos com esse. Books no destaque, nos ícones, aqui nas Box Draw, dicas, as dicas quando eu lanço, família, só de Kinsana, tá? E, cara, corre lá pra assistir o vídeo que eu postei agora há pouco nos ícones Moments do Milan, tá? Corre lá, mano. Tá muito top o vídeo. Tá no link aí, né, no comentário fixado. Ou se preferir, esse vídeo tá aparecendo aí na tela, tá? Só clicar nele também, beleza? Então é isso, família. Tamo junto, é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei isso, né, mas eu falo de novo. Deixa o like aí. E hashtag, mano, 70 mil inscritos, irmão. Só bora. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Falou. Forte abraço. Tamo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E fui!